A análise completíssima do trailer de The Walking Dead, pois é, é o que a gente vai fazer aqui hoje Depois do grande surto de muita coisa, ainda tô me recuperando um pouco Mas prepara, que cena por cena, se você quer saber, cola nesse vídeo aqui e vambora Fala povo bonito que assiste, esse canal lindo chamado a gente faz agora Tudo bom com você que tá assistindo, então eu tô bem demais, né, espero que você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje sim, tô de volta, finalmente, depois de muito tempo de espera Pra trazer a análise completíssima do trailer final de The Walking Dead, que acabou de sair da Comic Con Vamos direto ao ponto, clica no like aí, me ajuda na divulgação, se inscreve no canal Pra você não perder a loucura do monte de vídeo que vai vir E pra você que ainda não garantiu sua camiseta do nosso drop The Walking Dead mais CRM Corre lá que tem poucas unidades, o link tá aí embaixo E seguinte, já vamos começar com isso aqui, porque a gente tem muita coisa pra analisar Esse vídeo vai ficar bem longo Primeiramente, tem que falar da data oficial, muita gente pergunta e tudo mais Era o que estavam rumorizando mesmo, é dia 2 de outubro, o retorno da série E não só o retorno comum, vai voltar com dois episódios de cara Vai ser o episódio 17 e 18 de uma vez No mesmo dia, pois é, mas vamos pra análise Não posso deixar de destacar esse início, né, que mostra, já começa com o Rick Grimes Porque é o começo de tudo, faz uma retrospectiva bem grande, igual a gente imaginava Mas o ponto mesmo das novas imagens pra gente falar Tá bem aqui De cara, a gente já começa aqui com Lance Hornsby Nessa cena misteriosa, que inclusive na hora do react eu entendi errado Nesse momento aqui a gente achava que ele poderia estar interrogando alguém Mas tá mais pra ele sendo interrogado mesmo Ele está com as mãos pra trás Ele agradece uma pessoa por ter vindo E ele diz, eu tenho muito a dizer Pois é, alguém capturou, prendeu ele e assim, eu arrisco o Carol Ou até mesmo, pode ser a prisão de Common Wealth E aí a Yumiko chegando lá, que ela vai ser advogada, obrigada a defender ele A gente sabe que Yumiko tem uma cena dela na prisão lá, batendo na porta Seguindo aqui a gente tem um ponto do pessoal avançando lá em Common Wealth No subterrâneo, eu acredito que é de Common Wealth mesmo De cara que dá pra ver que é Maggie, eu acho que o Padre Gabriel pelo menos tá junto com ela E aqui no fundo tem outra galera chegando Dá pra ver que tem acesso a algum lugar E de fundo tem a voz da Maggie Ela fala, a gente precisa encontrar o Hornsby, encontrar o Lance Antes que ele chegue a alguém É justamente o princípio, né, de que agora ele tá perseguindo todos os amigos deles ali Só que eles vão tentar chegar antes em Common Wealth pra salvar a galera E aí que a treta vai tá mais pronta Seguindo aqui a gente tem uma cena do Daryl de moto avançando sozinho Eu arrisco pra vocês, com base no que a gente sabe e outras coisas Que isso aqui é a cena final dele, do último episódio Uma das cenas finais Eu não vou falar tanto spoiler comprometedor demais aqui não Algumas coisas só pra dar pra entender melhor a história E sim, de fundo aqui tem a voz do Daryl também falando Você está ficando sem tempo Então a possibilidade dele ser a pessoa que tá interrogando o Lance aqui Ou que vai falar com ele é grande E claro, a gente segue, ó A gente tem essa imagem aqui de todos os reajuntos reunidos novamente Provavelmente é a cena dos últimos episódios A Rosita já tá aqui, não tá lá como soldada, já vai ter saído Na sequência aqui tem essa imagem do Lance com a moedinha Que dá uma ideia de que ele matou o pessoal de Oceanside Mas não tem como confirmar com isso aqui Seguindo aqui o famoso spoiler que eu trouxe pra vocês Inclusive eu tava no dia dessas gravações aqui, né Os prisioneiros em Alexandria Alexandria é um campo de concentração Eu posso falar pra vocês que é a partir do final do episódio 21 Que vai aparecer isso aqui Aqui a gente já tem outro ponto Que aqui já envolve a questão dos zumbis variantes Inclusive eu tenho muito mais coisa pra contar sobre essa gravação Que eu fui na época E aqui você pode ver Lydia e Elijah Observando de cima os zumbis E muito provavelmente com um comportamento diferente do normal É isso que vai acontecer aqui Adianto pra vocês que esse aqui é um dos primeiros lugares Que vão ver indícios desses zumbis variantes Se eu não me engano é cenas do episódio 20 Isso aí E a gente segue pro ponto das gravações Que eu tava no dia lá também, né Isso aqui já é episódio 18 Pode ver um soldado aqui abaixado Vários zumbis mortos O Lance aqui revoltado aqui Indo pra cima, né Meio que com rádio Deve ser algumas ordens que tão mandando E ninguém tá respondendo Ele tá lá reclamando Uma coisa também é que antes dessas coisas Tem a voz do Daryl falando mais Perguntando Você quer morrer rápido Ou você quer morrer gritando Então muito provavelmente o Daryl vai dar Torturada no Lance Ou alguma outra coisa parecida Pode ser que tenha a ver com isso Seguindo a gente vai pra cá Cena que acredito eu É do episódio 21 Você pode ver os prisioneiros de Commonwealth aqui O ônibus dos presidiários mesmo Eles são um lugar com trens espalhados Vários destroços e tudo mais Muito provavelmente uma zona de trabalho forçado, né Que eles vão obrigar a galera a trabalhar Então vai ser um negócio bem tenso E vale destacar que pegando imagem separada E dando um zoom aqui Você já pode identificar aqui Ezequiel Eu acreditaria muito que esse aqui deve ser o Negan Aqui atrás Eu acho que a maioria da galera toda Vai tá aqui presa Incluindo crianças Eu acredito muito que esse aqui é o Herschelzinho O Herschel Jr, né A Judith pode tá aqui inclusive Aqui eu já não tenho muita certeza Mas a maioria da galera tá aqui Sendo obrigada a trabalhar Seguindo a gente vai pra essa cena Em que temos Carol junto com o Lance A sequência daquela cena em que o Lance vai tá muito ferido Que eu mostrei agora no início, né Motos de Commonwealth Bem legal E os soldados rendendo eles Agora tipo É os soldados do Lance que vão capturar a Carol Porque ela tava rendendo ele aí E armou emboscada Pode ser isso Ou pode ser também Outro grupo de soldados Que tá pra capturar o Lance Que não tá do lado dele Porque se tem uma coisa que eu contei É que vão ter algumas divisões entre os soldados Seguindo aqui a gente tem aquela cena, né Da treta deles contra os soldados Isso aqui já é dos dois últimos episódios A guerra em Commonwealth mesmo Na sequência tinha uma outra cena Que a gente tinha vazado também Daryl e Carol no Jeep Seguindo um caminho Muito provavelmente vão ter roubado esse Jeep, né De Commonwealth E o direcionamento do caminho deles Eu já não sei bem Mas eu acredito que é dos últimos episódios também E falando em últimos episódios Vamos nisso aqui que é um dos ápices Eu tinha analisado antes Mas agora vamos falar mais a fundo Finalmente a primeira visão aérea Pra gente ter uma noção da dimensão de Commonwealth Pois é Comunidade gigantesca Você pode ver muito grande Um muro muito vasto E a horda de zumbis Muito provavelmente com alguns zumbis variantes Ali no meio Avançando pra chegar na comunidade Seguindo a gente tem uns protestos Que vão acontecer em Commonwealth A população revoltada Aqui a gente tem Mercer Com um radinho na mão Ele preocupado Avançando pra alguma coisa E não tem como explicar Essa cena muito E aqui temos um momento Muito marcante e importante Presta atenção aqui Que aqui o Lance fala Ele pergunta na verdade Pra alguém Você vai atrás dos Miltons? Eles vão acabar com você É o que ele fala E parece que é um momento Que ele tá preso Ele tá atrás das grades ali Alguém foi lá consultar ele E tudo mais Pode ser a sequência Da outra cena mesmo Alguém que foi lá visitar ele Que é muito provavelmente aí Que acontece a virada Mais pro final Que os grandes vilões Vão ser a Pamela Milton A líder E o filho dela Seguindo aqui Vamos pra parte De uma das cenas Que eu vazei Em um dos vídeos recentes Isso aqui Se eu não me engano É do episódio 22 Em que eles vão estar Num grupo juntos Enquanto os outros Vão estar lá em Alexandria Tentando salvar a galera E aqui você pode ver Eles assustados Eu acredito muito Que é com zumbis variantes Inclusive aqui Que o zumbi deve fazer Aquele negócio Que eu falei Num vídeo recente Não vou falar Sobre esse spoiler aqui não Vamos lá Na sequência Você pode ver aqui A galera em Commonwealth Correndo né As crianças fugindo Porque estão sendo perseguidos Aqui já deve ser Dos episódios 17 e 18 Aqui você pode ver Muito provavelmente O Eugene Olhando por um olho mágico Porque alguém bateu Na porta dele Alguém que deve capturar Tentar capturar ele Que inclusive Tem uma cena mais à frente Que deve ter muito a ver Com isso Nesse momento aqui A gente já tem tristeza Impacto Provavelmente com a morte De alguém ou alguma coisa Ou o resgate Da galera Que vai acontecer A galera que tá presa Em Alexandria Eu acredito que deve ser Que aqui tem muros Parece muito ser os muros De Alexandria Seguindo aqui A gente tem a galera Toda sendo presa O Ezequiel aqui Que vai ser obrigado A trabalho forçado Pode ver a Max Sendo capturada Cena que no dia também Eu fiquei até mais tarde Assistindo A Rosita vai estar envolvida Nessa cena A outra cena Que eu tenho lá na íntegra Que eu gravei pra vocês aqui É a Rosita sendo escoltada Por soldados Enquanto atrás Ele vem Ezequiel e princesa É o momento que a galera Toda tá sendo capturada Não precisa nem de muito spoiler Pra entender a historinha Que a galera agora Vai tentar ir em direção A Commonwealth Pra salvar a galera Que tá lá Antes que o Lance pegue O Lance vai ser preso Por algum motivo Carol provavelmente Vai fazer alguma coisa E os personagens Quando chegarem lá Também vão ser capturados E presos Mas enquanto isso Tem as trips Dos grupos lá juntos Aqui Jerry e Aaron O grupinho lá junto De novo Que é o ponto Que mais vai envolver A questão dos zumbis variantes Aqui é muito bom ver isso aqui Porque essa cena aqui É da Judith Um marco dela Pegando a mini katana dela E olhando ali Tipo É um simbolismo né Pra ela E aqui ela parece muito maior Já com esse visual Do final aqui Ela preparando pra lutar Com a galera mesmo Aqui tem a outra galera Preparando pra treta No final mesmo A guerra Aqui tem Kelly preocupada Aqui tem a cena Que a gente cansou De ver demais Acho que já é do episódio 17 mesmo A She-Ra procurando a galera Eu acredito que ela pode Acabar morrendo pra Carol Na sequência Temos uma outra cena marcante Maggie e Negan aqui Inclusive Você pode ver que o Negan Ele tá encostado No ônibus de presidiário É o farolzinho aqui Eles tão dentro de Alexandria Isso aqui é a placa solar De Alexandria Muito provavelmente Depois que o grupo Chegou ali E conseguiu resgatar A galera da prisão E tá tipo Com a sensação de alívio Resgatamos o povo Só que o Negan Tem consciência né Ele fala Nenhum de nós Tá seguro Enquanto ela ainda Estiver respirando Motivado a matar Pamela Milton total E falando em Pamela Milton Temos isso aqui Que eu falo pra vocês Eu acredito demais Que deve envolver Negan matando o Sebastian Ou algo parecido O olhar e o grito Da Pamela Milton É de sofrimento É como se algo Que ela não quisesse Totalmente aterrorizante A pior coisa do mundo Tivesse acontecendo Na frente dela Essa mulher vai dar trabalho Você vai ver o real Lá do vilanesco dela agora Aqui você já pode ver Quase todo o grupo reunido No momento da guerra Lá na Union Station Estação de trem Lá de Commonwealth Quando soldados de preto Aparecem ali De cima de surpresa Descendo bala Numa galera aqui embaixo Até peguei a imagem separada Pra vocês verem A tática especial Dos soldados de Commonwealth Ali mesmo E aqui embaixo Você pode ver o pessoal Descer o bala Matar a galera mesmo O que mostra aquilo Que eu já tava adiantando Nos quadrinhos Quase acontece essa treta Esse massacre em Commonwealth Já na série Já na série Vão romper essa linha E vai ter a treta Seguindo aqui Vale destacar Esse momento brutal Em que o Daryl Crava uma faca Na cabeça De um cara Provavelmente Alguém de Commonwealth Que ele capturou E tava interrogando ali Perdeu a paciência E matou Carol tá ali de fundo também Aqui Lance já capturado E que tá com a mesma roupa Ali próxima do final Num subterrâneo Provavelmente O momento que os soldados Devem cercar eles E o Daryl vai tentar Usar isso aqui Como uma carta na manga Pra escapar E aqui Talvez uma das cenas Mais impactantes E loucas do trailer Que isso aqui Eu assistindo de novo Me gerou arrepios Meu querido Sebastian Perguntando Você sabe quem eu sou Dando aquela carterada Filho da Leder Pode ver o Negan Furiosíssimo Ele pistola Com sangue na boca Aqui pronto pra Ou cravar a faca Ou fazer qualquer coisa Bater uma pedra Na cabeça dele Ele vai arregaçar Com o Sebastian É o que esse trailer Dá a entender Inclusive nessa cena Ele tá falando E você Sabe quem eu sou Sou? Sim Porque ele perguntou isso E ele pergunta isso de novo Filho Olha o que o Negan Tá virando de novo Não um vilãozão Pra galera que a gente conhece Pessoal mais do bem ali Mas ele vai usar O seu lado vilanesco A favor Agora é sua frieza Contra essa galera De Commonwealth Mas claro Antes disso Tem essa cena aqui Da cena que eu vazei Pra vocês Que o Negan Vai matar Usar a estratégia De sussurrador ali Pra matar soldados De Commonwealth Vai fugir aqui E a gente sabe Mais ou menos O que acontece depois E aqui vem mais Olha a pegada Velozes e Furiosos Muito louca Meu querido Soldado ali Num carro atrás Muito provavelmente Vai perseguir o Negan mesmo Eu acho que esse aqui Deve ser o carro Que o Negan vai fugir depois Ele vai ser totalmente seguido E ali acontece o acidente Derruba o carro Acerta o carro ali Aqui tem o Miku Matando uns zumbis Também né O momento da treta Da guerra ali Que enquanto vão ter soldados Vão ter zumbis Invadindo Commonwealth Então eles vão estar matando ali E correndo muito risco Aqui você pode ver Mais uma cena Pegada Velozes e Furiosos Daryl jogando a moto Pra derrubar o soldado E pegar ele A caça aos soldados De Commonwealth Enquanto os soldados Estão caçando eles Qualquer soldado Que às vezes vão pegar Aqui você pode ver Carol atirando né Trocando tiro com a galera Aqui a cena clássica Da Rosita Que eu já cansei De falar disso Quem tá aqui no canal Sabe Que tem um spoiler Que diz Que provavelmente Aqui é o final Da Rosita É o fim da linha dela E eu vi muita gente Contestando Falando ah Provavelmente não deve ser Porque senão eles não tinham Colocado no trailer Eles iam dar o spoiler No trailer Olha meu querido Eles podem colocar algo No trailer Justamente pra gente pensar Assim Acreditar que eles Não tão dando spoiler De morte E pela situação aqui É fácil ela ser mordida Por baixo e tudo mais Olha um zumbi aqui Com a cabeça baixa Vale ressaltar que ela Tá com a bebê coco Tentando escalar A mão aqui é do Eugene Tentando alcançar ela Isso aqui é no último episódio Então aguardem Temos esse momento Que eu não sei Do que que se trata Tipo eu não sei Quem que é essa pessoa Ainda tô tentando Buscando muito Identificar quem que é Mas tá difícil Pode ir um soldado De Commonwealth derrubado A moto Não parece ser alguém Que a gente conhece Alguém que ela vai se preocupar E vai ver morrendo Que inclusive parece Tá zombificado Aqui mais um ponto Que eu tinha passado Aqui pra vocês Foi um vídeo recente Daryl e Connie Voltando a trabalhar juntos Isso aqui são as Tubulações de Alexandria No momento que eles vão Tá atrás de salvar A galera lá Pois é Isso aqui inclusive Cena do episódio 22 Na sequência A gente pode ver Um momento marcante Que a galera se adaptou Você pode ver Aaron Jerry ali atrás E deve ter mais uma galera Guiando a horda Na pegada sussurradora Só que sem máscara Só com tudo sujo Ali e tal Filho pelo menos Por enquanto Eu tô acreditando Que eles estão guiando a horda Pra jogar em cima De Commonwealth Eu acho que eles podem Acabar fazendo isso De propósito E ferrar os outros Enfim Seguindo aqui Vemos Eudine Coitado Preso de novo Sempre preso Aqui mais um ponto É meio que a continuação Daquela cena Que o Negan Tá avisando pra Maggie Enquanto ela estiver viva A gente não pode ficar de boa Pode ver a Maggie Abraçando o Herschel O ônibus de presidiários Eles estão em Alexandria Isso sim É em Alexandria Inclusive você pode ver Os soldados de Commonwealth Lá atrás Rendidos Que eles vão ter Recuperado as pessoas Rendido esses soldados Que tão mantendo ali Como prisão E é nesse momento Que começa a resistência Na sequência aqui Mais uma daquelas cenas Em que tá a pele Do zumbi aqui Tira do zumbi A pele Achando que é sussurrador E vê que é zumbi De verdade Constata-se que é zumbi Variante Pois é Igual eu tinha vazado Pra vocês Há três meses atrás A pessoa aqui Eu arriscaria o Aaron E tal Daqueles momentos lá Aqui a cena clássica Do Daryl Com o revólver do Rick Uma coisa a se ressaltar É que de fundo Tem uma voz dizendo Que esse mundo Está quebrado Também tem a voz Da Judith Em um momento dizendo Esse não é o futuro Pelo qual minha mãe E meu pai lutaram Referência a Rick E Michonne E nesse momento aqui Tem a voz do Daryl Falando provavelmente pra Judith Eu gostaria que as coisas Fossem como você Gostaria que fosse Do jeito que a Judith queria E aqui a gente segue Aqui a gente pode ver Provavelmente um zumbi Que eles capturaram Pra ver esses comportamentos Diferentes De fundo tem uma voz Muito preocupante Que eu também não consigo Identificar bem Mas pode ser o Lance Dizendo ali O inferno vai chover Sobre você Um negócio bem forte E pesado E aqui você pode ver Vários momentos da horda Avançando lá Com o grupinho Elijah, Lydia Vai estar o Aaron E o Jerry também Eles matando os zumbis Lutando ali É aqui que vai ter Mais luta contra a variante Um dos primeiros lugares Que eu tinha dito Que eles vão aparecer Aqui você pode ver Carol arrancando a pele Pode ver o zumbi Deve estar mais forte Deve ser Carol Reconhecendo esse problema também Aqui você pode ver Os zumbis com força Extremamente intensa Partindo um soldado No meio Pra você ver a capacidade Desse povo Que deve ser o momento Que o Mercer reconhece O problemão novo Aqui eles tretando Lá em Commonwealth Mas aqui o Ezequiel Vê alguma coisa Eles estão avançando Ele fala Não, parem Volta, recuar Quando meio que vai mostrar O que é corta Não mostra Tá tampando aqui Eu acredito muito Que é os soldados Avançando ali Pra atirar neles Inclusive você pode ver Aqui de fundo Judith no colo Do Daryl ferida Que ela vai ser ferida Nesse momento Cena ou do episódio 23 final Ou do 24 já Aqui temos um zumbi Na porta Do que é o hospital Eu acredito Que eles vão levar Pra tentar Sarar a Judith Curar Aqui a grande cena Da Rosita pulando Pra tentar chegar no cano Gabriel e o Jean Estão ali em cima Que é o momento Em que a gente acredita Que a Rosita Pode despedir da gente Aqui o grande beijo Igual dos quadrinhos Princesa e Mercer Juntos Rosita aqui Provavelmente em cima Da ambulância Antes de pular Na cena que a gente viu Aqui realmente Constatando que a lanterna Que o Eldino Tá batendo Pra nocautear o soldado Que deve entrar ali Pra prender ele E ele vai derrubar Aqui tem um momento importante Que Kelly Que Kelly Tá pronta Pra atirar em alguém Mas parece que só ela E a Connie Vai impedir Tipo Não, não atira E o que será Que ela tá atirando Será que vai chegar Alguém que eles conhecem Pra ajudar E a Connie fala Não, é amigo Alguns podem dizer Rick chegando Aqui nesse momento Eu acho Muito difícil Se ele for aparecer Eu acho que é mais Em pós-crédito Eu acredito mais ainda Mas deve ser alguém Grande e importante Pra salvar E aqui Provavelmente uma morte Você pode ver Lid aqui Olhando com a cara assustada Olha regalado O Elijah aqui A gente não sabe Se os dois podem morrer Lembrando que Mesmo com os vazamentos Tem diferentes finais Que gravaram Aqui você pode ver Kelly chorando Ela tá bem triste O que que será Por que que ela tá chorando Provavelmente uma perda Algo muito grave Que vai acontecer Tem muitos momentos tristes Assim aqui Pode ver esse aqui Ao triste Ao lado da princesa A princesa também Ali refletindo Que inclusive É uma cena lá Na zona de animais Lá de Commonwealth Onde eles faziam As cirurgias clandestinas Eu sei porque eu tava Nesse dia de gravação Pode ver o Aaron Custando segurar os zumbis Mais daquele momento Vai ter muito desse momento Que é do episódio 20 Ali aproximadamente Aqui a gente vê mais Bandeirinha de Commonwealth Ali no fundo Deve ser a cena Em que Carol e Maggie Estão ali Pra poder tentar salvar O Herschel Lá em Alexandria mesmo Um momento que eu tinha Comentado com vocês Recentemente Um abraço marcante Entre irmãos E aqui essa cena Que a gente viu rápido Eu falei dela no react E eu tô pirando até agora Do significado disso aqui Por que que os dois Estão derrubados E olha que eles estão Com a roupa da guerra Será que isso aqui É depois que Judith É ferida Ela é ferida O Daryl tenta chegar Com ela no hospital Mas ele não aguenta Também se lasca ali Fica os dois vulneráveis Com zumbis Que a gente já viu Pela outra cena Que vão bater ali Agora a gente sabendo mais Filho Por que que o Daryl caiu aqui Tipo o Daryl é forte Né Esse é um grande ponto Mas que isso aqui É cena do último episódio No hospital Do 99% de certeza E aqui vai indo Focos um por um Aqui eles Presidiários de Commonwealth Né Que vão ser levados Max Princesas Pode ver a Rosita Ali no fundo E aqui a Judith Ela tá parando Tipo pronta pra lutar Alguma coisa E ela tá parando ali E tipo como se fosse Um momento de câmera lenta Algo bem impactante Acontecendo com ela Eu posso arriscar Que aqui ela toma o tiro Ou é ferida De alguma forma bem grave Ou a teoria Que a galera fala E tá girando Que a gente ainda não pode negar Que ela tá vendo Rick e Michonne Nesse momento Que é o aparecimento deles No meio dela do negócio A gente não tem nenhuma prova De que isso acontece Mas tem essa possibilidade Aqui tem Lydia Momentinho de conversa Bonitinho Aqui tem Connie Assustada com alguma coisa Kelly E o Mico E aqui Rosita Rosita Filho Aqui eu falo pra você Que é um dos finais É uma das despedidas Ela não tá bem aqui E eu acho que Enfim Aqui você pode ver o Negan Rendido por um soldado Deve ser antes dele ser preso Acredito muito Vários momentos deles sendo presos E capturados Mas aqui mais um momento Da guerra Em que você pode ver Que tem uns soldados Ao lado deles A Maggie aqui Com um fuzil bem grande Pronta pra atirar Numa galera Aqui vai ser tenso demais Talvez um dos últimos momentos Da guerra E o chuto ser do último episódio Aqui Daryl Carregando a Júlia ferida Que eles tentam esconder Um pouquinho Mas a gente sabe E fecha aqui As cenas normais E o pós Seria quase um pós crédito Do trailer É aquela grande revelação Sobre os zumbis variantes Que é o grande ponto Que esse trailer menciona É o grande ponto Que esse trailer Quer falar a respeito Aqui tem Aaron Falando Que não é normal Não é usual Os zumbis escalarem Muros e abrir portas E tipo Eles estão lá no lugar Observando o comportamento Dos zumbis Tá estranho O lugarzinho Medieval Onde vai acontecer Todas essas cenas Envolvendo Aaron E é isso O trailer termina Você pode ver o zumbi Pronto pra escalar o muro Pôndo a mão ali A porta girando Um zumbi abrindo porta Igual no início Um zumbi parado Observando alguma coisa E não andando no fluxo Da horda Um zumbi mais inteligente E um zumbi pronto Pra pular o muro Que vale destacar Não é o mesmo Que apareceu ali antes Se você for olhar O muro aqui É de metal E aqui o zumbi Que põe a mão pra pular O muro é de madeira Então eu arrisco Que isso aqui pode ser Lá de Commonwealth Inclusive uma das cenas Que eu vazei Mas não posso dar certeza Enfim o trailer termina por aí O consenso no geral É a guerra contra Commonwealth Prisão, libertação Mortes e outras coisas E enquanto isso Zumbis agora são Muito mais ameaça Do que tudo Pois é Rick não tá nesse trailer Mas a gente não esperava Que ele fosse aparecer no trailer Ainda bem Confirmaram a série dele Com a Michonne Mas eu ainda acho Que ele aparece no final Porque é a divulgação Perfeita pra série deles Pra dar aquela brechinha Essa é minha opinião Já já eu volto com mais Sobre esse trailer Mais pontos Fiquem ligados no canal Vai ter muito mais vídeos Clica nesse like Me ajuda muito na divulgação Se inscreve aí Pra você não perder nada E no mais é isso aí Um abraço Fui Tchau 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 Tchau